Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora, e sim, mais um vídeo neste canal. É sério, eu espero de coração que vocês ainda estejam me aguentando, mas também não fiquem mal acostumados, porque é só durante as férias que eu consigo produzir isso tudo. É claro que isso daqui também é um trabalho pra mim hoje em dia, hoje em dia, né, já tem algum tempo, mas estar de férias dos meus outros dois empregos, obviamente, me deixa com mais tempo pra produzir mais conteúdo para a internet. Enfim, é sobre isso. Eu li dois livros nesses últimos dias, e se você chegou aqui de paraquedas, eu já li outros livros durante essa semana, já saíram outros dois vlogs de leitura. Dá uma olhadinha aqui no canal, porque, enfim, aí tem muito conteúdo. Eu também coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e recebi várias perguntas pra gravar um... Respostas aqui. Tá, fica feliz, mas um... Perguntas e respostas de vocês. E é isso. Então, durante a semana, esse vídeo também sai. Provavelmente eu vou ler mais durante essa semana também, então fica de olho, que aí depois também sai o vlog de leitura. Eu pretendo arrumar a estante essa semana. Então, tudo fica de olho, porque aí vocês vão acompanhando. E pra saber quando que sai o vídeo, fica de olho lá no meu Instagram também, que é Belz Lopes, porque assim você acompanha tudo. E se você quer um conteúdo mais diário, me segue no TikTok, que também é Belz Lopes, porque aí lá é vídeo todo dia mesmo. Agora vamos pro vlog. Olá! Cada vlog eu começo de um jeito mais aleatório, não é mesmo? O último vlog de leitura eu comecei com um sapo azul na cabeça. Quem foi e tava nesse evento? E esse daqui estou com a toalha. Isso quer dizer que eu hidrato muito meu cabelo, lavo muito meu cabelo. Enfim. Hoje o dia rendeu tanto, mas tanto. E pra mim eu achei que já era noite e são, sei lá, 4, 5 horas da tarde ainda. São 5 para 5. Eu concordei mega cedo e tava muito sol. Agora tá esse dia meio barocochô, mas tava muito sol. E não faz muito sol, deve ter pra baixo de 20 dias. E todas as roupas que eu tava lavando, tava ficando com um cheiro de cachorro molhado. Tava demorando dias para secar. E quando eu vi aquele sol, eu falei, vou lavar roupa. Corri lá em casa, porque eu tô na casa dos meus pais, né? Corri lá em casa pra pegar umas roupas que eu queria lavar. Já lavei e já secou. Aí nessa, como eu fui lá em casa, deu muito pra ser no supermercado. Fiz faxina na casa. Enfim. Não aqui fora, porque aqui fora tá o caos. Porque essas árvores sujam tudo. E é isso. E agora deu vontade de ler. E eu vou começar o The Coldest Touch, que é de Isabel Sterling. Que é a mesma autora de These Witches Don't Burn. Que eu li ano passado. Eu li ano passado These Witches Don't Burn, This Covenant Won't Break. Nossa, que passarei bonito. Eu me distraio muito fácil. Será que eu consigo mostrar? Ai, ele voou. Nem queria te mostrar mesmo. Enfim. É isso. Não vai adiantar muito eu mostrar a capa do livro. Porque tá sem a jacket. Então fica só assim. Nesse livro a gente tem a história da Elise e da Claire. A Claire é uma vampira. E ela trabalha meio que pra uma associação de vampiros. Você ainda não entende isso muito bem. Porque ainda não explicou isso muito bem. Mas ela tá meio que num negócio assim de vampiros. Tipo uns volturi da vida. O que é isso, Alice? Não dá pra te levar a sério. Fazer a Elise com uma girafa azul na boca. Enfim. Claire é essa vampira. Que a gente ainda não conhece muito nessa turma do campeonato. Beleza. Tipo assim. Sei que ela é uma vampira. Sei que ela precisa da Elise. O que que tá acontecendo com a ser criatura? Tem que eu vou ver o que ela tá latindo lá atrás. A Alice tava latindo pra manga caindo da mangueira. E agora ela tá me encarando. Pera aí. Vou tentar mostrar. Pera aí. Azul. Enfim. A Claire é essa vampira. Vibes Edward. Só que versão feminina. Enquanto isso. A Elise. Ela vê a morte das pessoas. Se qualquer pessoa encostar nela. Ou ela encostar na pessoa. Ela tem o vislumbre do momento da morte da pessoa. E não é tipo. Ah, encostei uma vez. Nunca mais vou ver. Não. Toda vez que a mãe dela abraça ela. Ela vê como a mãe dela vai morrer. E ela tá meio traumatizada. Porque ela viu como o irmão dela ia morrer. Isso não é uma coisa de sempre. Começou no aniversário de 16 anos dela. Em que ela viu a morte do irmão. É. E aí ela achou que ele ia conseguir evitar. Mas não conseguiu. O irmão dela morreu. E ela tá meio... Enfim. Desde então. E tamo aí. É sobre isso. Sobre a alimentação vampirística neste livro. É o normal mesmo. É sugar sangue das pessoas. É sem matar. Tipo. E sem transformar. Elas com... Eles também. Porque eu tava pensando na Clare. Consegue dar mão de jane no pescoço da pessoa. Pegar um sanguinho. Essa lambidinha fecha os furinhos. Aí elas... Como eu vou explicar? Os vampiros nesse livro tem... Eles conseguem fazer as pessoas fazer coisas. Então ela vira pra você e fala. Você nunca vai lembrar que você me conhece. Você vai esquecer tudo o que aconteceu. E a pessoa segue a vida. Enquanto é o seguinte. A Elise. Ela é essa orácula da morte. Assim falando. Que ajuda os vampiros de um jeito que eu ainda não entendi. Porque ainda não foi explicado. Porque a Elise está fugindo da Clare. Agora talvez ela aceite um pouco mais. Porque a Clare Godobrela é uma vampira. Existem seres sobrenaturais. Existem bruxas. Existem vampiros. Existem esses oráculos. Mas na verdade esse oráculo da morte é só um por vez. Então neste momento só tem a Elise. E é por isso que eles precisam tanto dela. E ela está sofrendo muito com isso. Porque por exemplo. Ela viu a morte do namorado dela. Atual ex-namorado. Só que ela quis terminar com ele. Porque ela viu que ele morria bem velhinho. Sussa. Mas que ele estava casado com outra pessoa. Então ela falou assim. Why? Então por que eu vou continuar com ele? Se eu não vou passar o resto da minha vida com ele? Aí ela terminou. Mas aí ela estava afastada das amigas. Tem vários biozinhos. E também obviamente tem os biozinhos da Clare. Que quer se provar muito. Porque ela é uma vampira sem família. Porque ela foi transformada por uma vampira. Totalmente fora da lei. Porque você só pode transformar vampiros. Se for maior de 25 anos. Tipo a pessoa que vai ser transformada. Mas a Clare tinha 17. Então foi meio que fora da lei. E a pessoa saiu fugida e tal. E inclusive ela quer ser mais respeitada. Assim falando. Por essa associação vampiresca. E sobrenatural. Para que eles ajudem ela a achar a Rose. Que é a pessoa que transformou ela. A vampira que transformou ela. Porque ela quer se vingar. O livro usa o pronome neutro em inglês. Acho legal comentar. Não é tão... Como é que eu posso falar? Estranho não é a palavra. Mas é um pouco a palavra. No sentido de que no português. A gente ainda dá umas travadinhas no elo. De elo e afins. Porque enfim. Ainda é uma coisa muito nova. E que não existia antes. Agora no inglês. Eles usam o pronome neutro. They, their. Seria o plural de he, she, it. Então enfim. Mas um dos vampiros que ajuda. Na verdade. Tipo. Eu não sei como é que eu colocaria esse pronome em português. Desculpa gente. Eu estou aprendendo. Mas enfim. Essa pessoa. Esse vampiro. O vampira. O vampire. Ah! Esse vampire. Ah! Usa they. Win. E o pronome é they, their. Tinha uma coisa. No outro livro da autora que eu li. Nos outros dois livros. Do These Witches Don't Burn. This Covenant Won't Break. Que é a melhor amiga da personagem principal. E a própria personagem principal. Às vezes cita Harry Potter. E tipo assim. Quando a amiga dela descobre. Ela fica. Eu sou sua amiga trouxa. E coisas do tipo. Eu adorava essa ligaçãozinha. E aí agora. A Elize acabou de perguntar pra Claire. Peraí. Isso aqui é tipo Crepúsculo? Outra coisa legal. É que essa autora cita outros livros. Tipo. Em This Covenant Won't Break. Uma das personagens principais. Está lendo Vermelho, Branco e Sanga Azul. E aqui. Uma das personagens. Está lendo Some Girls Do. Que inclusive está na minha wishlist. Uma treta. Que eu ainda não entendi exatamente. Essa luz fantasma. É essa luz. Enfim. Deixa eu desligar, né? A Elize vê a morte das pessoas. Vou lá. E a Claire está tentando ensinar ela a controlar isso. Porque o Veil. Que é tipo o Veil. Que é que controla as suas coisas sobrenaturais e tal. Precisa dela. Só que ela conheceu outra vampira. Que é a Delilah. Que falou que enfim. Olha. Esse Veil aí. Cilada. Não sei o que eles estão te contando. Mas ó. Está aqui o diário da última orácula da morte. E você não vai gostar muito do que você vai encontrar. E não. Viu? Eles vão te fazer de escravo. E aí ela meio que está lendo esse diário. Tentando entender onde que ela vai. E assim. Os poderes dela são insanos. Ela ainda não descobriu nem. Sei lá. 10% do que realmente é esse poder dela. E é. Doido. Mas isso não quer dizer. Que a Claire está mentindo. E nem que a Delilah está mentindo. É que tem muito mais. Do que. Ah. Faz muito tempo que eu não fico de noite. Tente lendo. Porque meu olho não funciona direito à noite. Mas está funcionando. Não vou jogar praga também não. Mas eu já assisti dois filmes. E fiquei assistindo TV. Aí eu ia deitar. Mas aí eu pensei. Tô com vontade de ler. Eu já passei da metade. Eu acho. Já. Já passei da metade. E... Eu ia parar. Só que aconteceu um trem. Que eu não posso falar. Que é muito spoiler. Eu não posso parar de ler. Porque eu tenho que entender. Bom dia. Mas antes de tudo. Vamos apreciar a Lilica. Abraçada na Gigi. Gigi é a girafa que eu dei pra ela. Ela tá dando uma chave de pescoço no Gigi. Sim. Mas isso é amor. Ontem à noite eu ainda li bastante. Mas ainda faltam menos de 100 páginas agora. Mas ainda falta um critiquinho. Porque eu fiquei coçando. Mas eu ainda quero entender onde que isso vai chegar. Porque eu não faço ideia. De onde isso vai chegar. Não no sentido negativo. Muito pelo contrário. Porque eu realmente não imagino uma solução pro rolê. Uma solução que vai dar certo. É clichê. É Sessão da Tarde. Igual os outros livros da autora mesmo. Mas eu tô na reta final. E assim. É uma grande mistura de um filme da Sessão da Tarde. Que esbarrou num filme do Disney Channel. E é maravilhoso. Muito brega. E tipo assim. É muito vibes. Os outros dois livros da autora. No sentido de que assim. Que são soluções bobas. São coisinhas assim. É um livro mais dozinho. Então isso é óbvio. Que vai ser mais ou menos assim. Mas eu estou adorando. E eu estou doida pra ver onde isso vai parar. É isso. Eu achei um caminho pra cá um pouco lento. Tipo. Entre a... Em que página que eu tô? Estou na 334. Entre a 250 e a 300. Uma 50 páginas do livro eu achei meio parada. Podia ter andado mais rápido. Já que ia chegar onde chegou. Sabe? Mas eu entendo porque que precisou dessa lentidão. Mas ao mesmo tempo não precisava. Sabe? Mas... Tchau. Vou ler. Muito breguinha. Muito amorzinho. Cinco estrelas. E é sobre isso. Eu mostrei como ficou a lateral. Vai fazer sentido a lateral quando eu colocar a jacket. Porque eu fiz suas cores combinando com a jacket. O bom filho, a sua casa própria retorna. Eu passei. Estou em casa. Eu passei uma semana e alguns dias lá na casa dos meus pais. Porque eles viajaram. Eles tinham ido passar... Enfim. Uma semana e alguns dias. Na casa da minha irmã. Que mora em Goiás. Eu moro aqui em Minas, né? E aí pra cachorrinha deles não ficar sozinha. A Alice que apareceu nesse vlog. Enfim. Pra Alice não ficar sozinha. Eu fui ficar lá esses dias. Mas vocês viram que eu vim aqui em casa também. Mas teve vezes que eu fiquei só lá. Enfim. Mas agora eu estou de volta na minha casa. Eu dormi na minha cama. E eu vou começar se a Casal 8 falasse. Foi o último lançamento do Vitor Martins. Quem me acompanha no TikTok já viu isso. Mas eu contei sobre isso. Enfim. Não é segredo. O próprio Vitor já falou sobre. Mas eu não sabia. Entendeu? Atrás de todo o livro do Vitor tem uma ilustração escondida atrás da orelha. E é isso. E tem a ver com o livro, obviamente. Bom dia! Já estou aqui com o livro. Ontem eu li, sei lá. 10 partes antes de dormir. E é isso. Já acordei e fiz um cappuccino gelado do tamanho da minha cabeça. Porque é sobre isso. E agora eu vou voltar lá. Nossa. O que que tá rolando aqui? Tá parecendo aqueles cabelos da década de 70. Só que natural, assim. Foi... Foi que deu. Eu tô gostando muito. A casa é muito debochada. Todas essas marcações é da casa sendo debochada. É isso. Eu estou adorando o livro. É muito bom. Ele narra a história de três pessoas diferentes. Em três décadas diferentes. Sim, eu ainda estou irritada com essa franja. Enfim. Eu sou sempre irritada com a franja. Ele narra a história da Ana. Que se passa... O começo passa na virada de 99 pra 2000. Inclusive, comenta o bug do milênio. Mas o foco é no começo ali dos anos 2000. Porque ela tem uma namorada. Ela é muito apaixonada na namorada. Mas é segredo. E infelizmente, né? Anos 2000. Se agora já dá um trabalho, né? Mas já é 2000. O pai dela fala... Ah, a gente vai se mudar. Se não me engano, ela tem 17 anos. Eles moram, né? Em Lagoa Pequena. Que é a cidade em que o livro se passa. Em que a casa 8 existe. E aí, enfim... O Chan da história dela é que o pai avisou pra ela que eles vão se mudar. A segunda história é a história do Greg. Que se passa em 2010. E o Greg, ele mora em São Paulo. O pai dele é um cirurgião plástico, se não me engano. Mega famoso. Porque fez um bom trabalho numa ex-BBB. E aí, o Chan... É que os pais dele estão pra se separar. E mandaram ele pra casa da tia dele. Da tia Catarina. Catarina. Não me engano. É. E ela tem uma locadora. Tá, enfim... A beira da falência. Porque nos 2010 já... Já tinha o negócio dos downloads legal. E tão... Muitos, inclusive. Apesar que nos 2010 eu ainda usava muito a locadora, eu acho. Enfim, foco. E ela tem um cachorro de três patas, que é o Keanu. E o Chan da história é porque, enfim... O Greg tá muito desconcertado. Ele tá todo zoado na vida, coitado. Por conta da separação dos pais. E, enfim... Ele queria só aproveitar a vida dele. E o Lex, em São Paulo, foi mandado pro interior. E a última é a história do Beto, que se parte em 2020, quando começou a pandemia. E ele tinha altos planos pra vida dele, de se mudar pra São Paulo e tal. E tudo foi jogado pro ralo, por conta da pandemia. Nós entendemos você, Beto. Eu não lembro se eu comentei, mas a história é intercalada. Então, tipo assim... 2000, aí 2010, aí 2020. Aí 2000, aí 2010, aí 2020. Só que eu achei que ia ser blocos de história. Eu achei que ia ser primeiro 2010, primeiro 2000, depois 2010, depois 2020. E, assim, em algumas das trocas... Dá pra ver, olha, que tem aquela página preta que separa, tá vendo? Dá pra ver que bonitinho. Só que teve uma que não teve. E aí eu continuei lendo e não fazia sentido. Aí quando eu tava quase no final da página, que eu não tava entendendo onde aquilo tava indo, que eu vi... Ah, trocou. Então, não sei. Agora eu tô acostumando. Mas demorou pra pegar. Mas, assim, devorável. A escrita do Victor é maravilhosa. E... Olha como tá ficando lindo, convidado com a capa. Eu preciso de limites. As histórias estão se ligando. Ah! Tipo assim, não muito oficialmente com os pessoais principais ainda. Mas ela tá se ligando. Ah, que legal! Tipo aqueles filmes que tem vários personagens e várias histórias, mas que no final todo mundo é ligado. Adoro! Eu não esperava chorar com esse livro. Mas foi. Meu Deus! Eu terminei. É maravilhoso. Leiam. Gente, que breguinha lindo. Victor entrega tudo. Eu tô embasbacada com quanta leitura boa eu já fiz esse ano. Eu acho que teve dois livros quatro estrelas. E os outros dez foram cinco. Porque até agora eu já li doze. Também tô chocada. Esses foram os dois livros que eu li nesses dois últimos dias. Três últimos dias. Por aí. Tô de férias. Nem que dia é hoje. Mentira. Sei que é domingo. Eu li The Coldest Touch, que é da Isabel Sterling. Que é a mesma autora de This Witches Don't Burn and This Coven Won't Break. E li Se a Casa Oito Falasse, que é do Victor Martins. Mesmo autor de Um Milhão de Finais Felizes e Quinze Dias. Os dois ficaram com cinco estrelas e eu amei demais da conta. Esse livro daqui, muito chiquinho. No começo eu demorei um pouquinho, mas eu já falo melhor sobre isso. E esse daqui, gente, é um suco de clichê que saiu direto da Sessão da Tarde barra Disney Channel. Vamos começar por ele. Esse livro é mais doze, assim como os outros dois da autora que eu já li. Super levinho e bobo, com resoluções bobas. E é isso que eu quero. Porque se eu quisesse coisa complicada, eu estaria assistindo jornal. Então não. Nesse livro daqui, a gente tem uma vampira e uma orácula da morte que se apaixonam. Mas calma, porque o foco não é um romance. O romance é só os... como chama aquele? Os confeitinhos do nosso rovete. Eu me enganei. Porque aqui, nesses outros dois, o romance é mais focado. Tem um foco maior no romance. Aqui, tipo assim, o mundo vai acabar, vai dar tudo errado. Nós vamos todos morrer em um romancinho. O que não é ruim. Mas eu esperava um pouco mais de romance pela capa. Sabe? A capa. Inclusive, agora vocês conseguem ver que eu combinei os post-its com a capa. E quando eu estava lendo, eu estava lendo assim. Nesse livro, a gente tem a Elise e a Claire. A Elise é a orácula da morte e a Claire é a vampira. Vamos por partes. Existe toda uma sociedade de seres sobrenaturais, com bruxas, vampiros, lobisomens. Enfim, seres tipo a própria Elise, que é a orácula da morte. Tem outras definições também e vários outros fatores. E dentro dessa associação tem algumas regras pra manter tudo seguro, pra manter tudo em segredo, pra botar ordem no rolê. E eles têm o Veil, o Veil, que é como se fosse os Volturi de Crepúsculo. São caras muito velhos que dominam o rolê e fazem regras. E eles querem pessoas com dons perto deles. Então é meio que os Volturi mesmo. E faz parte. Eles precisam da Elise, porque eles precisam do dom dela. E a gente vai entendendo aos poucos porque o dom dela vai muito além do que ela acha. De uns tempos pro momento atual do livro, ela descobriu que quando ela toca na pessoa, ou só desbarrar, encostar pele com pele, ela já vê como aquela pessoa vai morrer. E ela meio que sente um pouco daquilo. Tipo, se o coração para, ela sente um trem no coração. Se a pessoa afoga, ela fica um pouco sem ar. Enfim, tem vários fatores agregados a isso. E isso afastou os amigos dela, fez ela terminar o relacionamento dela. A família dela também acabou se afastando. Porque ela descobriu isso, descobriu a morte do irmão dela. E aí, enfim, teve várias tretas familiares também. Só que quando ela conhece a Claire e ela toca na Claire, ela não vê a morte da Claire. Porque, spoiler, a Claire já tá morta porque ela é uma bombira. Então ela fica tipo, uuuuh. Mas aí a Claire, na verdade, tá lá. Porque ela tem meio que preparar a Elise pra trabalhar pro Veil. Porque eles precisam dela e precisam do poder dela e tal. Só que o buraco é mais embaixo. Porque junto da Claire também aparece outra vampira. Que é a Delilah. Que tá mostrando o outro lado deste rolê. Então as coisas ficam meio divididas. E, enfim, tem muitos fatores rolando. Por trás do poder da Elise. Que é absurdo de grande. Tocar no pessoal e ver o futuro e a morte dela. Não é nada perto do que essa guria ainda vai aprender o que ela pode fazer. E aí, enfim, tem uma estreita com a Claire. Tem uma estreita com o ex dela. Que é um chuchu de pessoa. Não me engano, ele se chama Jordan. Maravilhoso. A Melhor Amiga dela também é fantástica. E me lembrou muito os rolês dos outros livros da autora que eu li. Em que os personagens secundários barra melhores amigos da principal também são fenomenais. Então eu gostei bastante disso. Eu achei o final, assim, bem aberto. Então eu acredito que venha uma continuação. Que nem foi com o The Switches Don't Burn mesmo. Não só porque o relacionamento ainda tava meio que no começo. E eu acho que tem mais pra mostrar. Mas porque realmente vai ter mais pra mostrar. Porque eu não posso dar spoiler. Mas muitas coisas levam a acontecer outra coisa. Que, enfim, eu quero ver mais do poder da Elisa. Eu quero ver mais do relacionamento dela com a Claire. E eu acredito que a autora vai querer entregar isso também. O livro ficou com cinco estrelas. Ele é uma gracinha. Ele é devorável. Mas ele não é levinho totalmente. Porque tem muitas mortes no rolê. Tem altas tretas. Tem perseguição. E tem muito sangue, né? Tem vopera aqui no caso. Mas eu adorei. Então, assim... Muito tchukinho. O outro livro que eu li foi Se a Casa Oito Falasse. Eu ia ler o outro livro. Já tinha pego. Já tinha escolhido os post-its e tal ontem à noite. E aí, na hora que eu parei na frente distante pra pegar os post-its e tal. Esse livro que tava ali, eu falei... E se eu lê-se? E é disso que eu sempre falo. Leia o que tá com vontade, quanta vontade. Então eu larguei o outro, que eu também tava com vontade. Peguei esse e comecei. Esse livro conta a história de três pessoas em três décadas diferentes que moram na mesma casa. A Casa Oito. E a gente vai acompanhando. Os três são adolescentes. Então tem muito dessa relação com o corpo, com o ser, com o amor, com descobertas, com revoltas. É bem assim mesmo o livro, sabe? E em alguns momentos as histórias se cruzam de um jeito bem... Que você tem que estar prestando muita atenção pra perceber. Alguns são muito na cara, mas outros são bem delicadinhos. É muito gostoso acompanhar isso. De começo eu tava demorando um pouco pra me apegar mais à história. Porque eu achei que primeiro ia contar a história da Ana, depois ia contar a história do Greg e por último a história do Beto. Mas vai contando intercalado. E o que aconteceu foi... Começa com a parte da Ana. E aí quando muda pra do Greg, tem esse negócio aqui preto. Beleza. Aí quando foi mudar pra do Beto, não teve essa parte preta. Tipo, passou daqui pra cá. E eu tava tão distraída com a leitura, tão dentro, que eu não li o Beto escrito aqui em cima. Juro pra vocês. E aí, enfim, continuei lendo e falei, uai, o que aconteceu pra estar assim? Aí eu olhei muito, enfim... Falei, uai, tava em abril, mas não tava em janeiro. Aí quando eu vi 2020 eu falei, ah, passou pro Beto. Aí eu olhei em cima, ah, realmente passou pro Beto. Então, assim, e isso vai se repetindo o livro. Então criou um padrão que não se manteve. E... Mas na minha cabeça isso me deu umas travadinhas no começo da leitura. Depois eu me acostumei super com o ritmo. É uma gracinha. Cada um tem seu conflitinho, né, pessoal, assim, falando. A Ana tá pra mudar de cidade e ela tem uma namorada, que é a Letícia. Então tem toda a parte de se assumir pra família. De entender um relacionamento à distância. Nos anos 2000, em que os e-mails estavam começando a ser usados. E coisas do tipo. E a despedida e a mudança em si. Depois a gente vai pro Greg. E o Greg, nos anos de 2010, foi passar alguns dias com a tia Catarina dele. Que é dona de uma locadora e dona do cachorro de três patos, que é no Reeves. E chegando lá, ele foi pra lá porque os pais deles estão separando. Os pais deles... Nossa! Os pais deles... Pais dele. Os pais deles são mega ricos e tal. Enfim, o pai dele é médico. E famoso de entrevistas e coisas assim, sabe? Tipo um Doutor Hollywood, só que de São Paulo. E aí ele vai pra essa casa da tia dele. Ele vai trabalhar na locadora. Ele vai se apaixonar pelo carinho que entrega a marmita. Ai, muito graça. E por último, a gente tem o Beto. Que mora com a mãe, que é psicóloga. Que tá trabalhando de casa com a da pandemia. É em 2020, né? A irmã, a Lara, morava em São Paulo. Mas volta pra Lagoa Pequena, que é onde tudo se passa. Por conta da pandemia também. Então, eles estão reaprendendo a viver ali como família. E ele também tá apaixonado por um garoto que mora em Brasília. Mora longe, blá, blá, blá e tal. E tudo isso, quem narra é a casa. Casa fofoqueiríssima. Casa que lê pensamento de quem tá dentro dela. Só quem entende que... Nossa! A casa é a melhor personagem, inclusive. Junto com o Keanu Reeves, o cachorro. Enfim, cinco estrelas também. Uma gracinha. Esse daqui eu diria que é mais 12, 13. E esse daqui é mais 12 mesmo. E é isso! Essas foram as minhas leituras muito tchukinhas. Desses últimos dias. Eu amei. Eu tô muito feliz com os livros que eu tenho lido. Eu tô muito feliz com o ritmo de leitura que eu tô. E mais ainda pelo fato de que eu só tô lendo quando eu quero. E eu tô querendo ler muito. E que bom, porque depois eu volto a trabalhar e o ritmo fica mais difícil, né? Mas eu vou comentar o que eu comento em todos os vídeos. Porque eu sei que isso vai ser importante. E sempre tem alguém que fala. Depois vão nos comentários, vão no privado pra mim. Tipo, eu precisava ler isso. Eu precisava ouvir isso. Ou o que seja. Não se compara. Eu tô lendo bastante. Eu tô de férias. Eu tô com muita vontade de ler. Eu tô com muita vontade de produzir conteúdo. Então todos esses fatores influenciam. Mas a quantidade de livros que eu já li até agora. Ou qualquer outra coisa. Não influencia no seu, tá? Não usa a minha régua pra medir a sua vida. E é isso! Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Me contando se você já leu algum desses livros. O que você achou. Ou se você ficou curioso pra ler algum desses livros. Comenta aqui. Comentários me deixam feliz. Não esquece também de deixar uma curtida. De se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E é isso. A gente se vê em breve com mais um vídeo. Que pode ser o das perguntas e respostas. Pode ser o desse page. Pode ser mais um vlog de leitura. Mistério. E é isso. Tchau! 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 Tchau!